Agora no meu peito, eu me descescanear A palavra vem, calma com o tempo, não se desfaz Na minha castiga, hoje estou contra de sempre Quando diz que não te queriam amar A palavra vem, calma com o tempo, não se desfaz A palavra vem, calma com o tempo, não se desfaz A palavra vem, calma com o tempo, não se desfaz A palavra vem, calma com o tempo, não se desfaz A palavra vem, calma com o tempo, não se desfaz E arrests, 60 minutos, não se desfaz A palavra vem, calma com o tempo, não se desfaz Tô mirado já tem seis dias Tô bebendo já mais feliz Vou falar que nunca falo Essa é a meia antes de ver Eu sou seu Eu sou seu